Orar pela vida da Ádila, Senhor nós abençoamos a vida da Ádila, em nome de Jesus, Senhor Usa ela como instrumento nas Tuas mãos para nos abençoar, para falar ao nosso coração Senhor, em nome de Jesus nós abençoamos a vida dela, aquilo que ela tem feito Senhor, esse ministério, três palavrinhas, Senhor, que tem expandido, tem alcançado o mundo Nós abençoamos, ó Deus, que possa mesmo impactar a vida dessas crianças Trazendo transformação, salvação, restauração Senhor, abençoe a vida da Ádila, do Samuca, Senhor das crianças Em nome de Jesus nós os abençoamos, ó Deus, e declaramos, Senhor, um futuro abençoado Bem sucedido, cheio de amor, de paz, favor do Senhor em tudo que eles fizerem Em nome de Jesus, amém Eu já vou puxar a sardinha, a Ádila é minha amiga desde criança E a gente sempre, na adolescência a gente chamava uma outra de gêmeas Né? Então assim, tudo que a gente queria é estar juntas, fazendo a mesma coisa E a Ádila é uma benção na nossa vida, a Ádila que começou o Ministério Shine Yes! Uma salva de palmas, foi ela que começou tudo Né? Se hoje a gente está aqui, foi porque ela começou Então, que a gente possa honrar a vida dela, ouvindo essa palavra tão maravilhosa Eu vi semana passada, foi acho que duas semanas atrás Seis bilhões de views Gente, seis bilhões de views dos Três Palavrinhas Ó, glória a Deus Foi o Ministério que Deus entregou pra vocês, né? E tem feito a diferença na vida de tantas famílias, tantas crianças, tantas famílias Deus te abençoe Bom dia, minhas lindas Tudo bem com vocês? Uma alegria muito grande estar aqui, pra mim sempre uma honra voltar Eu estava com saudade, porque a Rony falou do Shine Shine foi um, algo que Deus começou Sabe aquela coisa que você vê pequenininha com uma sementinha de mostarda E de repente Deus faz É isso que Deus faz na nossa vida, quando a gente fala assim, né? Então, essa igreja, o Shine, Três Palavrinhas Tudo aquilo que você vai vendo, Deus trazer Deus faz o melhor Estou muito feliz de estar aqui com vocês Nessa manhã tão especial Que cada uma de vocês escolheu estar aqui Você podia estar em um monte de outro lugar Numa sexta-feira de manhã, você escolheu estar aqui na casa do Senhor E um prazer pra mim E essa aqui é minha casa, né? Então, estou feliz, estou em casa Eu queria começar Só apresentando, porque eu sei que tem um monte de gente aqui também Que não me conhece Não conhece a minha família Então eu queria mostrar pra vocês Aqui A minha família Tem a fotinha deles aí, né gente? A minha família Sou casada com Samuel Mizraí Pastor de louvor aqui da igreja Tenho dois filhos O Vitor E a Mel Cadê eles? O Vitor Tem 14 anos A Mel Tem 10 anos E Pra quem é daqui da igreja Já deve ter visto eles rodando por aqui, né? Sempre ativos Sempre aqui conosco na igreja E também Esse é o maior ministério nosso, né? Meu primeiro ministério Que é A minha casa A minha família Sempre Que aparecer pra você Ministérios que entrem na frente da sua casa Liga um alerta A sua casa é sempre O seu primeiro ministério Se algo que você faz Está tirando Você do propósito Que é esse Cuidar dos seus Da sua casa Dos seus filhos Fique atenta A sua casa é sempre O primeiro ministério O primeiro lugar Que você tem que florescer É dentro da sua casa Você é pastora Dos seus filhos Em primeiro lugar Antes de você cuidar De qualquer outra pessoa Cuide Da sua casa Acho que não apareceu, né? Mas Vamos ver Eu tenho também Uma apresentação Do Três Palavrinhas Que aí então É o ministério do meu coração Vai dar pra colocar? Sim ou não? Gente, eu não enxergo nada daqui Essa luz aqui A gente fica esperando Eu não enxergo nada Bom, Três Palavrinhas É... Foi algo que Deus trouxe Pra minha casa, né? Por causa dos meus filhos Foi algo que eu comecei Por uma necessidade Eu sempre cantei Sempre gostei de cantar E... Meu marido sempre vinha cantando Pro meu filho Pro Vitor Pra tudo que a gente fazia, né? Então eu ia Trocar de roupa Eu cantava Eu ia brincar A gente cantava de brincar E eu sempre gostei de cantar E... Uma vez dando banho no Vitor Eu tava cantando aquela música Do Sabão, né? O sabão Lava o meu rostinho Lava o meu pezinho Lava a minha mão Mas Jesus Pra me deixar limpinho Quer lavar meu coração E eu cantando aquela música O Salmo que eu passou Eu falo assim Nossa Você sabe tantas músicas, né? Assim, de quando a gente era criança A gente podia fazer alguma coisa Assim, pras crianças cantarem Essas músicas Porque a gente não cantam mais Essas músicas mais antigas De quando a gente era criança Então foi assim Que surgiu Três Palavrinhas Só com uma ideia Não despreze as ideias Que apareçam por aí Na sua cabeça Às vezes é uma pequena ideia Que você tem E Deus faz algo muito grande Quando você fala assim E nós começamos a fazer isso Fizemos o piloto dessa música Essa foi a primeira música E começamos a correr atrás ali De pessoas pra ajudar Parceiros pra ajudar A gente a fazer esse projeto acontecer Tudo que você vê Às vezes a gente não tem ideia Da grandeza E dos desafios Que se enfrentam Pra fazer um projeto E são desafios financeiros Grandes Desafios De muita gente trabalhando Muitas pessoas envolvidas E Deus foi fazendo as coisas Eu nunca imaginei Que Três Palavrinhas Eu sempre soube Que seria muito legal Mas eu nunca imaginei Que seria O que é hoje Deus faz muito além Daquilo que a gente imagina Os planos dele São realmente muito mais altos Do que os nossos Então Eu queria mostrar pra vocês Mas acho que não vai dar Pra passar, né? Eu tinha trazido aqui Uma apresentação Três Palavrinhas Hoje nós temos Nosso canal ali Com mais de Seis bilhões De visualizações Eu não vou falar os números Porque eu não sei de cor Estava aqui Mais de 120 milhões De visualizações Em telas únicas Por mês Então são números Tão extraordinários Que a gente fala assim Só pode ser Deus, né? Porque nenhum marketing Faz um trabalho desses Né? Você tem aí, amiga? Ai, que bom Ótimo Ah, imagina Isso E seis bilhões Sete milhões de inscritos No nosso canal do YouTube Seis bilhões De visualizações E cada ano Que passa Cresce E a gente só vê Que realmente Deus tem interesse Deus é o maior interessado Que essa mensagem Chegue no coração Das crianças E essa mensagem Que a gente fala São três palavrinhas Quais são, gente? Quem sabe? Deus é amor Então nós temos aqui Onze volumes Nove volumes Cada vez que a gente Cada ano que passa A gente faz, né? Mas nós temos também Historinhas bíblicas Livros Muito material bacana Que tá aí Sempre disponível Como ferramenta Pra você Na sua casa Na igreja Com esse objetivo Ser Um material Que você consiga fazer O seu trabalho Certo? Três palavrinhas É uma ferramenta Ele não faz o seu trabalho É pra você Discipular E orientar os seus filhos Através Dessa ferramenta Tá certo? A gente tá falando Sobre dare to be a mom Então nunca Terceirize aquilo Que é seu Para outra pessoa Para outra instituição Para igreja Para escola Para o que for Sempre saiba Que o seu trabalho Que Discipular os seus filhos E ensinar os seus filhos Por mais ferramentas Que existe É seu Não entrega na mão dele E deixa o menino lá Cinco horas assistindo Três palavrinhas Não é esse O nosso objetivo A gente quer que você Pegue aquele material Cante com a criança Ensine pra criança Pegue a bíblia Leia com ela Tá certo? Nem pros maiorzinhos Não dê a bíblia Pra ele ficar só vendo os desenhos Ah filho Aprende aí a bíblia Não é assim que a gente ensina Né? Pelo menos não foi assim Que eu aprendi Você aprendeu assim? Aprende matemática aí Vai estudar Que você vai aprender Não A gente tem que Ensinar E temos também Os nossos projetos Os shows Três palavrinhas Foi outra coisa Que Deus fez Que a gente ficou Maravilhada Tivemos aí uma ideia De fazer uns bonecos Os personagens Vamos fazer um show Lá na minha igreja No Brasil Vamos fazer Ver o que que dá Vamos Lotou de um jeito A gente teve que fazer Três, quatro, cinco, seis Tanto show Que a gente falou assim Gente agora a gente tem que Fazer uma coisa Mais bem feita Então né? Vamos melhorando Cada vez mais E cada vez que passa A gente tem que montar Uma nova trupe Tem que montar mais Personagens Mais bonecos E tal Então tudo que o Três palavrinhas faz A gente sempre reinveste Pra que ele continue acontecendo Passou a pandemia A gente orou E falou Senhor A gente não tem condição De fazer mais nada aqui Como que a gente vai fazer? E Deus sempre dando Direcionamento Porque ele é o maior Interessado Que o Três palavrinhas continue E que a mensagem dele Chega a vários corações Nós temos nossos trabalhos Missionários Então a gente faz também Visitas Fizemos várias visitas Em Brumadinho Hospital da Baleia A gente leva os personagens Lá Leva alegria Para as crianças Tivemos uma visita Uma viagem missionária Na África Fomos lá E realmente Como a Ana falou De ter ido lá Com os filhos E como é transformador Ver O que que Deus Pode fazer Através de nós Deus sozinho Ele pode todas as coisas Não é? Mas ele escolhe usar a gente Então hoje de manhã Eu quero falar com você Sobre isso Sobre você ousar Ser uma mãe A gente está falando Sobre dare to be Ouse ser uma mãe E eu amei muito Porque esse tema E fiquei com muito temor No coração Porque não existe Mãe perfeita Então eu venho com vocês Aqui falar sobre esse tema Com meu coração Muito em temor ao Senhor E muito agradecido Porque essa é a maior missão Da minha vida Ser mãe para os meus filhos Mas eu não quero ser uma mãe Somente como eu gostaria de ser Como eu idealizo Como eu acho que eu devo ser Ou como eu observo pessoas sendo A gente aprende também Assim né Eu quero ser a mãe Para os meus filhos Que Deus me chamou Para ser Eu quero ser a mãe Para o meu filho Para a minha filha Que Deus me chamou Para ser E a outra missão Da minha vida é essa Ser mãe para tantas crianças Que Deus tem Trazido até mim Aqui no Ministério Infantil Também né E tem me levado até elas Através de três palavrinhas Nossas vozes né Nossas músicas Tem alcançado lugares Que a gente nem imagina Que eu não vou Mas a música do Senhor Está lá Nossa voz A minha voz Está lá sendo cantada Num lugar Que eu nem sei E agora temos o projeto Em inglês Olha que maravilha Quantas pessoas Vão conseguir ouvir Falar do amor de Deus Cantar com suas crianças Com músicas que falam de Deus Num lugar que a gente Não tem condições de ir Mas a nossa voz chega E quem que aqui é mãe gente Levanta a mão Quem é mãe aqui Ah O que? Ah é Quem é mãe Quem não é mãe então Levanta a mão para eu ver A maioria aqui é mãe E quem não é mãe Será em nome de Jesus Temos gravidinhas aqui também né O que que a mãe faz gente? Vamos lá Vocês sabem falar para mim O que que mãe faz? Tudo A mãe gera A mãe nutre Alimenta certo? Cuida Ensina Corrige Orienta Cozinha Lava Passa Arruma a casa Dirige Leva para a escola Leva para brincar O que mais? Olha só É professora São tantas profissões né É médica É psicóloga É um pouco de advogada né A gente defende nossos filhos Como ninguém É motorista São tantos afazeres Mas hoje eu quero falar com você E te convidar A permitir o Senhor A falar no seu coração Para que você seja mais Do que tudo isso aí Que você está falando Que você faz Que você seja a mãe Que Deus te chamou para ser Que você ouse ser a mãe Que Deus te chamou para ser Amém? Então fala assim para a pessoa do seu lado Ouse ser a mãe Que Deus te chamou para ser Amém E aí eu admiro muitas mães aqui na Bíblia A gente se inspira e estuda a vida delas Para a gente aprender né Com as suas decisões E com o que Deus fez na história delas E eu queria falar aqui Sobre alguma característica especial Que eu reparei Em algumas mães Quando elas foram chamadas para ser mãe Quando ali elas perceberam que seriam mães Esses chamados do Senhor E a primeira que eu quero falar É Maria Maria foi ninguém mais e ninguém menos que A mãe De Jesus Ontem Ana Paula perguntou quem que foi Zípora E pouco né O pessoal não sabia muito bem quem que foi Zípora Mas mãe de Jesus Todo mundo sabe quem é né gente Imagina que desafio ser mãe de Jesus Eu já sou desafiador a ser mãe dos meus filhos Que são maravilhosos e uma benção Imagina ser a mãe do rei dos reis Imagina ser a mãe do salvador Do mundo Que responsabilidade Que desafio Que missão Que parece impossível Não parece? Imagina Mas Maria já sabia desde o começo Quem que seria o seu filho Desde o ventre Deus já tinha falado para ela Qual que era o propósito do filho dela Se você ler Lucas 1, 26 a 46 Você vai ver toda a história né Que um anjo aparece ali para Maria Fala que Ela Ficaria grávida Que ela geraria um filho Maria já era prometida a José em casamento E Ela falou Como que eu posso ficar grávida Se eu ainda sou virgem Então o anjo Do Senhor Fala para ela Você ficará grávida Pelo Espírito Santo Maria na hora Se sentiu ali Agraciada Pelo Senhor Mas José Por outro lado Imagina a situação Que ele ficou Pensou em deixar a Maria Falou Vou abandonar Vou Anular esse casamento Secretamente Para protegê-la Porque ele amava muito Maria Ele era justo E ela poderia ser apedrejada E morta Em praça pública Por causa disso De quem que é esse filho? Ela nem é casada Com ele Mas aí Como Deus já tinha controle De todas as coisas Ele enviou o anjo Gabriel lá Em sonho também Para José E falou para ele Olha, não tenha medo De ter Maria como sua esposa Porque o que ela está gerando É do Espírito Santo Então O que eu observei Nessa história Quando Maria Recebeu esse chamado De ser mãe de Jesus Um chamado Bem ousado Maria Ousou Crer No que Deus falou Para ser a mãe Que Deus a chamou Para ser Então essa é a primeira característica Para você ser a mãe Que Deus te chamou Para ser Ouse crer No que Deus Te falou Amém? Tenha coragem Para crer No que Deus Te prometeu Para Deus Não há Impossível Então Maria Tinha tudo Para duvidar Concorda? Nunca tinha acontecido isso Uma mulher Que é virgem E ficar grávida Pelo Espírito Santo Nunca aconteceu E nunca vai acontecer Não é? Mas ela não Ela não duvidou Maria respondeu assim Para 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 o anjo Quando o anjo chegou E chamou Qual foi a resposta Que ela deu Para esse chamado De Jesus Para esse chamado De Deus Para ela Qual foi o chamado Que ela respondeu? Lucas 1,38 Será que vai aparecer? Vou ler para vocês Quando Maravilha Quando o anjo do Senhor Falou para Maria Você vai ser mãe Esse chamado De Deus para ela Ela respondeu? Vamos repetir comigo? Maria respondeu Sou serva do Senhor Aconteça comigo Conforme A tua Palavra Agora você vai falar Isso para você mesmo Fechando seus olhos E falando para o Senhor Com muita ousadia Sou serva do Senhor Aconteça comigo Conforme A tua Palavra Nós precisamos Adotar essa mesma Atitude de Maria Sermos mães Que ousam crer No que Deus Diz para nós Se Deus falou Pode parecer impossível Não era possível Uma mulher virgem Ficar grávida Pode parecer Improvável O que Deus falou Para você Pode ser que não tenha Começo, meio e fim Você não sabe nem Por onde começar Nem onde vai terminar Muitas vezes Mas se Deus falou Ouse crer No que Deus Falou para você Essa ousadia Não vem de nós mesmas Nós falamos sobre isso Ontem também Essa ousadia Não vem por um empoderamento Feminino Tão falado por aí Não é na força do seu braço Não é eu consigo fazer isso Esse menino vai andar Na linha comigo Não é assim que funciona O empoderamento O empoderamento Essa ousadia Que vem para nós Ela vem do empoderamento Do Espírito Santo Por meio do conhecimento Da palavra de Deus É assim Quando você busca Quando você Toma esse Esse cuidado De ter ali Um tempo com o Senhor Dedicar a sua vida Diante do Senhor Que você começa a ter Essa atitude ousada Não vem de você Essa decisão pessoal Corajosa De crer na promessa Apesar das circunstâncias Apesar de você Não entender É pela fé Porque você sabe Em quem você Tem crido E você sabe Que Ele é poderoso Para fazer Infinitamente mais Daquilo que você Pede Que você pensa A palavra nem chegou Na sua boca Para orar ainda Deus já decidiu Todo o seu futuro Ele já tem Todos os seus dias escritos Creia nisso No seu coração Hoje nessa manhã Maria creu Que ela seria A mãe do salvador Do mundo E mesmo sem entender Todos os detalhes Ela criou No que Deus disse Para ela Não é pela sua capacitação Mas pelo chamado De Deus E Ele mesmo Que te chamou Ele mesmo Te capacita É pela graça De Deus Domingo passado O pastor Vinícius Estava pregando aqui Ele deu uma definição De graça Que eu anotei Falei Vou colocar Na minha mensagem E eu quero falar Para vocês Ele disse o seguinte Graça É o amor E o favor De Deus Para você Ser E fazer Aquilo Que você Não teria Condições De ser E fazer Por você Mesma Graça É a habilidade Que Deus Te dá De ser E fazer Aquilo Que você Jamais Poderia Fazer Sozinha Você consegue Fazer muita Coisa Sozinha? Não Então não duvide Creia Maria não duvidou Ela creu Creia No Deus Que pode fazer Todas as coisas Para Deus Não é impossível E ela tinha tudo Para ficar comparando Também Nós falamos também Sobre comparação Ontem Muitas mães Pensam nisso Comparando Umas com as outras Se a pessoa Se Maria Pensasse assim Por que isso aconteceu Logo comigo? Eu queria tanto Engravidar normalmente Eu não podia casar E depois engravidar Eu não podia engravidar Que nem Isabel Que engravidou Também Normalmente Por que tem Acontecer isso Logo comigo? Por que eu tenho Que ser A diferente De todas? Já pensou Se Maria Tivesse pensado Isso? E Ela não pensou Não E as vezes A gente fica assim Puxa vida Eu queria ser Tanto uma mãe Tão calma Como a Mariana Sabe? Eu queria tanto ser Uma mulher que fala Mais firme Assim Como a Helena Tanuri Ou eu queria Sabe? Ser mais extrovertida Como Sei lá Você vai pensando As pessoas Eu queria tanto Ser alta Como aquela Gente A gente tem que parar Com essas comparações Maria não se comparou Com ninguém Não tinha ninguém Mesmo para se comparar Não tinha ninguém Ali para ela Se comparar E a comparação Ela é sempre injusta Sempre injusta E hoje A gente precisa De referência Mas não de comparações A referência Ela te leva Para o alto Ela traz você Para algo Que Deus tem Para você A comparação Ela te põe Embaixo Ela te julga Ela te Faz sentir menor Do que aquilo Que você é E Deus não te chamou Para se comparar Porque você é única Amém? Hoje a gente vê isso Nas redes sociais Você vê ali Você vê aquela mãe Maravilhosa Acabou de ter filho Magra Né? Seca Meu Deus Não consigo ser assim Você vê aquela mãe ali 24 horas Com seus filhos Perfeitos Lindos Eles não sujam Eles não brigam São sempre educados O marido engomadinho Perfeito Que camisa é aquela Passada Meu Deus Eu não sei passar roupa E você começa A se comparar E aí fica difícil Ser mãe Fica difícil ser esposa Difícil ser tudo Porque ninguém Postar a parte ruim Ninguém posta ali Na hora daquele Desavença ali Com o marido Naquela discussão Ninguém mostra ali Seu filho Te enfrentando Ninguém mostra ali Aquela criança rodando Fazendo pirraça Olha meu filho Gente Ninguém faz isso Então Essa mãe perfeita Não existe Gente Perfeita é o Senhor Que nos aperfeiçoa Amém E na nossa fraqueza Nos nossos defeitos Que Ele conhece muito bem Ele nos usa Sabe E às vezes É justamente Naquilo que você Mais falha Que Deus vai escolher Te usar Para que você saiba Que foi Deus Que fez E não foi a sua capacitação Amém Seja ousada Não duvide E não se compare Maria ousou Crer Né E é na sua Originalidade Na sua singularidade Você sendo Você mesma Que você vai Influenciar gerações Amém Ela se sentiu Agraciada por Deus Abençoada Do jeitinho Que ela era Especial e amada Olha o que que Maria Cantou Depois que ela Entendeu Esse chamado De ser mãe Lucas 1 46 e 48 Então Maria disse Minha alma Engrandece ao Senhor E o meu espírito Se alegra em Deus Meu Salvador Pois atentou Para a humildade Da sua serva De agora em diante Todas as gerações Me chamarão Bem Aventurada Quando você Osa crer No que Deus Diz pra você E você entende Que você é Filha amada De Deus Você não Fica se comparando Mas entende Que o que Deus Tem pra você É bom Perfeito E agradável É a vontade dele É sempre o melhor Pra nós Ela tinha tudo Pra temer também Concorda? Tava bem arriscada A situação dela Ela já tava prometida Em casamento Podia ter pensado Assim Não Deus escolhe Outra mulher Muito arriscado Isso aí Passa de mim Esse cálice O que vão pensar De mim Vão me julgar Vão falar Que eu fiz Alguma coisa errada Não posso Eu posso morrer Por causa disso Não vou conseguir Segurar essa barra De ser a mãe Do salvador Do mundo inteiro O que eu vou ensinar Pra ele Maria não Maria ousou crer Que Deus já tinha O controle De tudo Em suas mãos Ela o conhecia Ela conhecia O Deus Que ela servia E sabia O plano Perfeito Que Deus é perfeito E ele mesmo Se encarrega De cumprir O seu plano Maria ousou Crer No que Deus Falou Pra ser a mãe Que Deus a chamou Pra ser Apesar das circunstâncias Então ouse também Minha querida Oouse crer No que o Senhor Diz a seu respeito Talvez você tenha Recebido ali Palavras Duras Desencorajadoras Tantas críticas Que machucam ali Seu coração Que te fizeram pensar Que você não tem Condições de ser Uma mãe Boa Que agrada a Deus Que você não tem As qualificações Pessoais Pra ser uma mãe Que você não vai conseguir Porque você não teve Uma boa mãe Você não teve um exemplo Mas escute Você pode ser Uma mãe Muito melhor Do que a mãe Que você teve Você pode ter Muito mais paciência Com seus filhos Do que a sua mãe Teve com você Você pode ser Muito mais amável E carinhosa com seus filhos Do que o amor E o carinho Que você recebeu Você pode ter filhos alegres Mesmo você ter Vindo de um lar De guerra Um lar desestruturado Você pode Porque quando você Entregou a sua vida Ao Senhor As coisas velhas Se passaram E tudo se fez E tudo se fez novo É uma novidade De vida Busque na fonte E a fonte É o Senhor Nele você encontra Tudo o que você precisa Busque na palavra De Deus Olha o que Deus diz Para você Aqui na palavra Assim diz o Senhor O teu Redentor O Santo de Israel Em Isaías 48, 17 Eu sou o Senhor O teu Deus Que te ensina O que é útil E te guia Pelo caminho Que deve andar Quem dá o direcionamento Para você Não é a internet Não é a TV Não é nem A sua amiga Que te dá a opinião Quem decide O que é útil Te ensina No caminho Que você deve andar É o Senhor Quem te fez E que te conhece E tem os seus dias Todos escritos E contados Confie no Senhor De todo o coração Não dependa Do seu próprio entendimento Busque a vontade Dele Em tudo Que você fizer E ele Lhe mostrará O caminho Que você deve seguir Quer mais uma? E eu Salmos 32, 8 E eu O instruirei No caminho Que você deve seguir Eu te aconselharei E cuidarei De você Essas palavras Elas são São como alento Para o nosso coração Trazem esperança A palavra de Deus Ela traz esperança Então quando Deus Te mostrar alguma coisa Não se sinta ali Culpada Por não ver você ali Se sinta alegre Por saber que Essa é a promessa Que o Senhor tem Para você Então a primeira característica Que nós falamos Para você ser Uma mãe Que Deus Chamou você Para ser É Ouse Crer No que Deus Falou Para você Ele é fiel Para cumprir E a segunda Que eu vou falar É sobre Ana Ana Ousou Dar destino Para o seu filho Para ser a mãe Que Deus A chamou Para ser A segunda característica Para ser essa mãe Que o Senhor Te chamou Para ser É essa Ouse dar destino Aos filhos Que Deus Te confiou Ana Ela Clamava por filhos Ao Senhor Por muito tempo Quem nunca viu aqui Quem já viu Deve lembrar A historinha do diante do trono Não tem como não lembrar Da história de Samuel Eu assisti várias vezes Muitas vezes Eu acho que eu aprendi Mesmo foi lá Assistindo Com o Vita E com a Mel Várias vezes Ana queria filhos Seu marido Eucana E ela Iam todos os anos Lá Em Siló Adorar ao Senhor E orava pedindo Ao Senhor Filhos Ela não tinha Enquanto Penina Tinha filhos E ela sempre ficava Naquela rixa ali Naquela comparação Ela mostrando Sou melhor que você Tenho filhos Você não tem E Ana ficava acabada Com aquilo Então ela ia Todo ano lá E pedia ao Senhor E certa vez Ela estava lá Muito angustiada Mais do que Das outras vezes E orando Ela não tinha nem força Ela só mexia os naves E o sacerdote Ali Viu Ela ali E achou que ela estava bêbada E criticou ela Mandando ela Sai daqui Está bêbada E ela fala Não Vá em paz E que o Deus de Israel Lhe conceda O que você O pediu Vá em paz E que o Deus de Israel Te conceda O que você pediu Ela clamou Por muito tempo Por esse filho A Deus E quando ela recebeu Esse filho Ela fez o que? Esse milagre? Ela consagrou Ao Senhor Olha o que aconteceu Quando Ana Recebeu Esse chamado De Deus Para ser Mãe Enquanto Maria Creu ali E falou O que acontece Comigo Conforme A tua vontade Olha o que Ana Falou ao Senhor Então Ana Fez o seguinte Voto Ó Senhor Dos exércitos Se olhares Com atenção Para o sofrimento Da sua serva Se responderes Na minha oração E me deres um filho Eu o dedicarei Para sempre ao Senhor E o cabelo dele Jamais será cortado 1 Samuel 1,11 Ana fez um voto Ao Senhor Separando Samuel Desde o seu ventre Para viver Integralmente Para Deus Samuel Cresceu no templo Se tornou Um grande homem Juiz Sacerdote E profeta Ninguém Mais ninguém Menos que o profeta Que ungiu o rei Davi Então Minhas queridas A gente sabe Que Enquanto Maria Ouviu a promessa De Deus Por meio Do anjo Gabriel Ana ouve A promessa De Deus Da boca Do sacerdote Eli Que é a voz De Deus Para o povo Na época Elas não tinham Espírito Santo Aqui falando com elas Elas tinham Um sacerdote Ou Deus mandava Anjos para falar Hoje a gente tem Espírito Santo Com a gente O tempo inteiro E a gente esquece Desse detalhe Maravilhoso Que nós podemos Ter ali O Espírito Santo Conosco Nos dando Direcionamento Em tudo O tempo todo E após essa palavra A Bíblia fala Que Ana Após a palavra Do sacerdote Eli Ana se alimentou Ela já não estava Nem comendo mais De tristeza E o seu rosto Já não estava triste E qual foi Então A resposta De Ana Ela quis Consagrar O filho Ao Senhor E quando ela Ela soube Que ela Que ela Estava grávida Que ela já Estava gerando Olha o que Ana falou Ana orou Meu coração Se alegra No Senhor O Senhor Me fortaleceu Agora Rio Dos meus inimigos Sim Eu me alegro Porque Me libertaste 1 Samuel 2 1 Ela se alegrou Ela se fortaleceu E se sentiu livre Para dar destino Ao milagre Que ela havia recebido Ouse ser Uma mãe Que dar destino Aos seus filhos Nós vemos um tempo Gente Que Nós recebemos Influência De todos os lados E com os nossos filhos Não é diferente A gente tem que Filtrar às vezes Muita coisa Tanta fake news Tanta notícia Que você não sabe Se é verdade Se é mentira E você começa ali Tantos haters Tanta gente criticando Uma outra na internet Aquele negócio pesado Ruim Que tem hora Que dá vontade De a gente sumir Nem mexer mais ali Porque é tanta Gente Como que as pessoas Têm coragem De falar coisas desse tipo Não falaria Pessoalmente Mas consegue falar ali Tantos absurdos Sendo espalhados E começa a parecer Que é normal Esse tipo de comportamento E os nossos filhos Estão inseridos Nesse meio E eles Se pra gente É chocante Eles vão crescer E vão achar Que isso é normal E essas Essas Eles estão sendo bombardeados Com conteúdos impróprios Mentirosos Ideologias falsas Não só na tela Mas também na escola Aqui nós sabemos Que as escolas Têm clubes Que ensinam coisas Que você não quer Que seu filho aprenda Na sua casa Você não quer Que ele acredite Naquilo que está sendo ensinado Você tem que proteger Você tem que dar o destino Para o seu filho Nós temos que estar atentos Porque o diabo Ele ainda quer Matar, roubar e destruir E isso não é só Para adulto não É para criança também É toda a criação de Deus O diabo Ele começa Ele não tem Todo conhecimento Ele não é onisciente Só o nosso Deus é Só que ele é observador Ele começa a observar Quem começa a se destacar E se o seu filho Começa A mostrar que ama muito Ao Senhor Ele está ali Procurando Como um leão Ao derredor Procurando a quem possa tragar Ele começa a ver Que você veja antes Porque o diabo Veio para matar Roubar e destruir Mas o Senhor entregou O seu filho a você Para que você dê para ele O destino Que ele mesmo planejou Consagre o seu filho Ao Senhor Ensine ele no caminho Provérbios 22,6 Ensine a criança No caminho Que ele deve andar E ainda quando for velho Não se desviará dele Não é ensinar uma vez só É ensinar com persistência Deuteronômio 6 Que todas essas palavras Que hoje ele ordena Estejam no seu coração Ensine-as com persistência A seus filhos Converse com elas Converse sobre elas Quando estiver Sentado Em casa Quando estiver Andando pelo caminho Quando se deitar E quando se levantar Amarre-as como um sinal No seu braço Prenda na sua testa Não é para ficar escondido Escreva nos batentes Das portas De sua casa Em seus portões Deuteronômio 6 De 6 a 9 Aquele que ama Os meus mandamentos Obedece Aquele que me ama Obedece Os meus mandamentos Então ensine seus filhos A amarem a Jesus Sabe Quando Em 2014 A gente foi para Dallas Para o CFN Lembra a Ana A Ana acompanhou isso também E Chegou um momento ali Quando eu cheguei Eu parei ali Fiquei Me senti tipo O que eu estou fazendo aqui Eu olhei assim Estava com um monte de gente ali Louvando o Senhor Eu sempre tive esse sonho De fazer um seminário Eu e o Samuca juntos A gente nunca tinha conseguido Eu tentei várias vezes Ir só nós dois E de repente Deus me leva Com dois filhos Amel com dois O Vitor com cinco Aí eu me peguei ali Naquela primeira reunião Eu falei assim Meu Deus O que eu estou fazendo aqui Será que eu fiz uma escolha Assim do meu coração Eu que E eu falei Senhor Por que o Senhor me trouxe Para cá com filhos Olha como que eu vou fazer Eu tenho que Além de cuidar da casa Fazer comida Lavar roupa Ajudar meus filhos na escola Porque eles não falam inglês Meu marido também Falava muito pouquinho Livro para ler Trabalho para fazer Eles estavam falando O que seria ali Eu me senti Tão sobrecarregada ali Que eu falei assim Por que o Senhor Não me trouxe para cá Sem filhos Eu ia poder aproveitar Muito mais Eu ia poder me dedicar Muito mais Eu ia ter mais tempo Para fazer todas essas coisas Para estudar E como um raio Assim na minha cabeça O Espírito Santo Falou comigo ali na hora Deus falou assim para mim Eu te trouxe para cá Com filhos Porque eu quero Que eles vejam Tudo o que você vai ver Porque eu tenho planos Para eles Minha querida Sua vida Não é sua Os seus filhos Não são seus Deus tem planos Para a sua vida E Deus tem planos Para os seus filhos Também A gente precisa Discernir isso Nos nossos filhos Qual o plano Qual o destino Como que eu Como mãe Posso ser a mãe Que o Senhor Me chamou para ser E não ser pedra De tropeço A vida do meu filho Mas ser alguém Que vai abrir o caminho Para ele passar Para ele passar E atingir aquele objetivo Que o Senhor tem Para ele Quando o Senhor O criou Para que ele seja Um representante Do Senhor Aqui nessa terra Para que ele brilhe A luz do Senhor Aonde ele for Essa é a vontade De Deus Que o seu filho Seja uma expressão Do amor de Deus Aqui nessa terra E você Que vai fazer isso Através do Espírito Santo Ele não te deixou Sozinha não Toma essa bomba aí Não é assim não Ele te deu Um tesouro Ele te deu Um diamante Para você lapidar E te deu O Espírito Santo Como ferramenta Está tudo na palavra De Deus Tome posse disso Seja ousada Para ser a mãe Que o Senhor Te chamou Para ser Amém queridas Quem está aqui comigo Então Olhe atentamente As características Do seu filho De maneira prática Vê as habilidades Que ele gosta O que ele Gosta de fazer Para que você Comece a identificar Ali o chamado E o propósito De Deus Para a vida deles E crie oportunidades Impulsione seu filho Para servir Para exercer o chamado Traga seu filho Na igreja Normalmente É na igreja Que ele vai começar A servir E descobrir É isso que eu gosto De fazer É isso que eu sei fazer Não E ali ele vai descobrindo E Deus vai revelando Para ele Mesmo Uma experiência própria Qual é o chamado dele Amém A igreja é o apoio Tá gente Ele aprende em casa A igreja está aqui Para ser apoio Então traga o seu filho Para ser Servir na igreja Não deixe o seu filho Na casa do amigo E vem para a igreja Não deixe o seu filho Em casa Enquanto você Vem para o culto Fica aqui Que a mamãe vai lá Depois a gente volta A gente vai passear Traga o seu filho Para a igreja É aqui que ele vai pegar O cheiro de crente É aqui que ele vai entender Como se comporta Fica preocupando Fica preocupando Às vezes Em poupar o seu filho De vir para a igreja Isso aconteceu muito Comigo gente A gente que vive na igreja A gente pensa muito nisso A gente vive na igreja Então tem hora Que você fica assim Ai não vou fazer isso Com meu filho de novo De levar ele para a igreja Talvez ele esteja realmente Cansado de ir na igreja Vamos deixar ele em casa Vamos deixar ele brincando Com alguém Será que essa é a melhor decisão? Claro que vai ter dia Que você vai poder fazer isso E vir para o Shine Deixar seu filho lá Com seu marido Certo? Mas tem um Kids aqui também Mas Observe se você não faz isso Com muita frequência Porque depois de um tempo Ele não vai querer vir mais sozinho Ele não vai querer te acompanhar Ele vai achar chato Então Tenha essa atenção Eu queria falar mais uma coisa aqui Eu sei que a gente já está Avançado aqui no nosso tempo Mas Salmo 127 4 Fala que os nossos filhos São como flechas E isso marcou muito O meu coração Eu queria compartilhar com vocês Porque eu sempre pensei Em nós mães Como Arqueiras ali E os nossos filhos Sendo a flecha E você Puxa E Você manda seu filho Mais longe Meus filhos vão ser Mais crentes que eu Meus filhos vão ser Mais cheios do Espírito Santo Do que eu Meus filhos vão alcançar Mais longe do que eu Vão amar mais a Deus Do que eu Vão conquistar mais Para o Senhor Do que eu Nossos filhos vão muito Além de nós Eu sempre pensei assim A gente como Arqueira Lançando os nossos filhos Para acertar o alvo O propósito de Deus Para a vida deles Mas eu entendi que na verdade Nós somos O arco E o arco Quanto mais ele se curva Mais longe a flecha vai Quanto mais ele se dobra Mais longe A flecha alcança E o arqueiro É o Senhor É ele que está ali Dando a direção E mostrando o caminho Que você tem que enviar Aos seus filhos Quanto mais eu me prosto Quanto mais eu me curvo Diante do Senhor A independência Buscando a sua face Me rendendo aos pés Do Senhor Mais os nossos filhos Vão Voar longe Rumo ao propósito De Deus Para a vida deles Quanto mais eu me curvo Diante de Deus Mais ele me levanta Para ser a mãe Que ele me chamou Para ser Amém Quanto mais você se prosta Mais o Pai Celestial Deposita sobre a sua cabeça A graça E o favor E a sabedoria Que você precisa Transbordar Nos seus filhos O propósito É dado pelo arqueiro Mas ele usa O arco Para que a flecha Atinga o alvo Deus tem um propósito Para o seu filho Mas é você Que ele usa Para levar seus filhos A viverem a vontade dele Primeiro Samuel Tem um versículo Que apareceu assim Para mim E eu resolvi Colocar ele aqui O arco dos fortes É quebrado Mas os fracos São revestidos De força Quando eu sou fraca É que eu sou forte Não é que meu arco É muito bom não É porque Quanto mais eu me dobro Mais ele me fortalece Então os nossos filhos Eles não estão sempre Com a gente Eles estão com a gente Por um tempo Gente Então vamos aproveitar Só alguns anos Depois eles vão viver A vida sozinha deles Os planos que o Senhor Tem para eles Aproveite o tempo Que você tem Com seus filhos Para imprimir A identidade de Deus Neles Para dar destino Propósito Identificando os dons E talentos Por meio da oração Em busca ao Senhor Amém Então fala assim Para a pessoa do seu lado Para você não esquecer Maria ousou crer Ana Ousou dar destino Aos filhos Para ser a mãe Que Deus a chamou Para ser E a última Que eu vou falar Para a gente terminar aqui É Esther Esther ousou salvar Todo o seu povo Do extermínio Para ser a mãe Que ela chamou Para ser Esther foi mãe De uma nação A terceira característica Para ser a mãe Que Deus chamou Para ser É você ousar Ouse a se levantar Como mãe De uma geração Como mãe De uma nação E você não vai fazer isso Porque você teve Uma grande ideia E você quer ser A mãe da nação É de repente Que Deus vai falar assim É agora Para um tempo Como este Que eu te levantei Então vocês conhecem A história de Esther Era órfão Criada pelo seu primo Morava no meio De um povo Que servia Outros deuses Costumes diferentes E de repente Após ela ser escolhida Pelo rei Açoeiro Para ser a nova rainha Ela soube Que havia um plano De matar todo o povo Então ela se coloca ali Diante de Deus Para interceder Pelo povo Diante Do rei E tem ali A história toda Que Amã Também queria Fazer isso acontecer Matar o povo Justamente porque O Mardoqueu Não se curvava Diante dele O primo de Esther Porque ele só se curvava Diante do Deus De Israel Então se isso Tivesse acontecido Gente A história Da humanidade Seria completamente Diferente Então Esther pediu Que o povo Jejuasse E orasse Durante três dias Para que Deus Desse a ela Uma estratégia Para levar o povo Da morte Muitas vezes A gente esquece Desse detalhe A gente quer Decidir Por nós mesmos A gente precisa Orar e jejuar E pedir a Deus Estratégia Ela intercede Ao rei Correndo risco De vida ali E desvenda Todo aquele Trama de Amã Então Esther Salva todo O seu povo Se Esther Não tivesse Feito o que fez O povo hebreu Muito provavelmente Teria sido Completamente aniquilado Antes mesmo Da chegada Do Messias E como consequência A história do mundo Seria outra Experimente dizer sim Para o Senhor E veja O que ele pode fazer Através do seu sim Quando dizemos sim Para fazer o três palavrinhas A gente nem imaginava O número de crianças Que seriam salvas Por meio das nossas músicas Mas Deus já sabia Quando o pastor André Nos chamou Para vir para cá Em 2018 Eu vim para cá Ele convidou a gente O Salmo Que é para ficar responsável Pelo louvor E eu pelo kids E nós dissemos sim Ele também Às vezes a gente nem imaginava O que Deus ia fazer E olha o que Deus fez Olha o que Deus fez E quando eu assumi o kids Eu falo que assim Gente Às vezes eu acho Que eu sou meio doida Eu não tinha ideia Do que eu estava fazendo Porque uma coisa É você fazer um produto Para a criança Outra coisa É você iniciar Um ministério infantil Você tem que ter uma estrutura E eu sempre vivia em igreja Então tudo que eu sabia É do que eu vivia aqui Vivia com a minha mãe Que sempre foi responsável A gente cresceu Com a minha mãe Cuidando da gente De todos nós aqui E como é lindo Ver que Deus te capacita Ouse ser a mãe Que Deus te chamou Para ser E se levante Em favor Dessa geração De crianças De todo O mundo Quando eu disse sim Eu não sabia O que ia acontecer Com o ministério infantil Eu não sabia O que ia acontecer Com o Shine Eu não sabia O que ia acontecer Com a igreja Eu não sabia O que ia acontecer Com três palavrinhas Mas eu já sabia Não é porque Eu consigo Não é porque Eu fiz É porque Deus fez Porque ele tem um plano Para a humanidade Ele quer que as pessoas Conheçam a respeito Do seu amor Faça parte Do que Deus Está fazendo Onde você está Quem sabe Não foi justamente Para uma ocasião Como esta Que você chegou A posição de rainha Foi isso Que foi falado Para Esther Deixe que aquilo Que queima no seu coração Seja usado por Deus Para abençoar Outras pessoas Para que você seja Uma mãe Nessa geração Nesse tempo Você pode ser uma mãe Fazendo missões Você pode ser uma mãe Servindo no ministério infantil Você pode ser uma mãe De outras mulheres Cuidando de outras mulheres Servindo na igreja Quem sabe Não foi para um tempo Como esse Que o Senhor Te chamou Para ser mãe De uma geração De mulheres De crianças As crianças Estão sendo tão Perseguidas Gente Eu sempre falo Por favor Não espere Deus Falar para você Só assim Olha Seu ministério É crianças O ministério De crianças É de todos Os adultos Se você Se você é adulto Você é responsável Por crianças Eles não vieram aqui Sozinhos Eles vieram através De você Deus não pôs eles aqui Sozinhos Ele colocou na sua barriga Ele entregou a você Ou deu nas suas mãos Então Então Talvez você não se sinta 100% preparada Para fazer aquilo Que aparece na sua frente Para fazer Não espere ficar 100% pronta Para fazer Para dizer sim Para o Senhor Porque se você Estivesse preparando demais Deus vai fazer o que? Se você estiver 100% pronta Você sabe tudo O que fazer Tudo o que falar O que Deus vai falar Se você já Preparou tudo? Diga sim Para o Senhor Que Ele vai abrir O mar Para você passar Diga sim Para o Senhor Que você vai ver Deus te usando De formas que você Nem imaginava Porque não é Da sua capacitação Mas é da vontade De Deus A posição Que Estela estava Era apenas um instrumento Para o cumprimento Do propósito O propósito Ele é muito maior Que a posição De rainha Estela era rainha Mas o propósito dela Era salvar o povo Ela não sabia disso Quando ela estava lá Se candidatando Para ser rainha Mas Deus sabia Amém? Seu propósito de mãe É muito maior Do que a sua posição De mãe Você às vezes Não sabe o propósito 100% do seu filho Mas Deus sabe E Ele vai te falar Nós não somos Donas dos nossos filhos Mas nós somos Guardiãs Do propósito deles Olha que coisa Mais maravilhosa Amém gente? Nós falamos De três grandes mulheres Três grandes responsabilidades Três mulheres Que ousaram Crer no que Deus disse Ousaram dar destino E propósito A seus filhos E ousaram Se levantar Como resposta Em favor De um povo Para serem O que Deus Queria que elas fossem Elas foram Mais do que elas planejavam Mais do que elas sonhavam Elas foram Todas pegas De surpresas Você percebeu? Não era o que elas Planejaram Foram surpresas Que Deus Deu pra elas Presentes Responsabilidades Desafios As vezes Aquela situação Que você acha Que é ruim Deus transforma Em maldição Em bênção E todas Cumpriram O seu propósito Todas cumpriram O seu propósito E você vai cumprir O seu propósito Também Porque Deus Tem planos De paz Pra você Ele fala Eu que sei Os pensamentos Que tenham A vosso respeito São pensamentos De paz E não De mal Pra te dar O fim Que desejais E eu quero finalizar Com esse versículo Se puder colocar aqui Terceira João 1,4 Ora Não tenho Alegria maior Do que esta Saber que meus Filhos estão Andando Na verdade Vamos repetir isso? Ora Não tenho Alegria maior Do que esta A de saber Que os meus Filhos estão Andando Na verdade Amém? Senhor Eu coloco as nossas Vidas diante do Senhor E te agradeço E te louvo Porque o Senhor É maravilhoso Nós somos Imperfeitas Nós somos Falhas Mas nós nos Rendemos diante do Senhor E nos curvamos Pai Pra que o Senhor Nos use Pra tua glória Aonde quer Que nós estejamos Pra que o Senhor Use o nosso corpo A nossa mente A nossa boca Os nossos olhos As nossas mãos Tudo que o Senhor Nos fez De forma integral Pra levar A palavra do Senhor Pra dar destino Aos nossos filhos Pra ser vós Pra uma geração Pra uma nação Tudo isso Pra glória Do teu nome E pela capacitação Que só vem Do Senhor Nós te louvamos Porque o Senhor Nos deu o Espírito Santo E nós sabemos Que somos Únicas chamadas Amadas Escolhidas do Senhor E por isso Nós dizemos Que nós ousamos Pai Dizemos sim Nós ousamos Ser tudo aquilo Que o Senhor Nos chamou pra ser Nós ousamos Ser a mulher Que o Senhor Nos chamou pra ser Nós ousamos Ser Pelo Espírito Santo A mãe Que o Senhor Nos chamou pra ser Nós ousamos Ser a esposa Que o Senhor Nos chamou pra ser Porque nós queremos Viver somente Pra glória Do teu nome Em nome de Jesus Amém 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 Glória a Deus Quantas foram Abençoadas aqui Amém Que bem Senhor